Estamos aqui na nossa vanzinha, caveira jamais vista, é que tem teto solar, caidome na frente e atrás, caidome, beijão, e aqui uma surpresinha, olha que bacana, abre, fecha, abre, fecha, abre. This is Vitaly, Vitaly is a friend from Estonia, Lithuania, say hello to Brazil Vitaly, yeah Estonia, 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 é um marrentinho da Estonia, Jojo, Jojo is a Yakuza bodyguard, very bad man, Charin, say hello Charin, hello buddy, yeah buddy, E aí, nós, tem que todo mundo conhece, é, caveira, conan, conan, brady conan, brady conan, eu sou quem é, alô então, é nóis, é nóis.